A Bradesco Seguros, que tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de seguros, capitalização e previdência complementar aberta, esteve presente no oitavo Enconsegue, encontro dos corretores de seguros do estado do Rio de Janeiro. O evento aconteceu no dia 23 de setembro e foi uma oportunidade única para os corretores do estado se aproximarem dos principais executivos da seguradora e ficarem por dentro das principais novidades. Então, lá atrás, há 10 anos, nós criamos uma holding que é a Bradesco Seguros e embaixo dessa holding nós temos os ecossistemas com as empresas especializadas olhando para cada produto. Eu acho que a grande mensagem desse evento é a oportunidade da gente surtar de um novo momento em que há uma mudança da concepção de risco e todos nós estamos cada vez mais voltados para as oportunidades para efetivamente fazer o mercado crescer e contribuir para que os corretores cada vez possam avançar em novas linhas de negócios. Legenda por Sônia Ruberti